Nesse vídeo eu vou te passar mais 8 novos cupons de desconto da Shein para você usar nas suas comprinhas da plataforma nesse mês de julho, parte 3. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu trouxe para vocês mais 8 novos cupons diferentes para você usar nas suas comprinhas da Shein ainda nesse mês de julho. Tem cupom de porcentagem, cupom com valor fixo de desconto, são vários cupons para você escolher à vontade qual o melhor cupom para você e qual o melhor cupom para a sua conta. Mas antes eu vou passar para vocês algumas dicas muito importantes caso você não consiga ativar o cupom. E a primeira delas é, na hora de você for escrever o cupom, se você tentar escrever o cupom em letra maiúscula e não dar certo, tenta escrever tudo em letra minúscula que vai dar certo. Tem muitas pessoas aqui nos comentários que tentaram escrever em letra minúscula e não deu certo. E depois escreveram tudo em letra maiúscula e o cupom apareceu, tá? O cupom ativou. Por isso, faça isso. Se você não conseguir ativar o cupom escrevendo tudo em letra minúscula, escreve em letra maiúscula ou vice-versa que vai dar certo, beleza? Outra coisa muito importante que vocês precisam se atentar é se o cupom de desconto é nacional ou internacional. Muitas pessoas não estão conseguindo ativar o cupom de desconto porque estão colocando o cupom internacional em compras nacionais. Os cupons nacionais, pessoal, eles têm aí uma peculiaridade. Lá embaixo, na hora de você for ativar o cupom, vai ficar escrito para todos os produtos. Esses cupons são os cupons nacionais. Se o cupom não estiver escrito assim, ele não é cupom nacional, tá? É cupom internacional, ok? Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu tenho uma grande novidade para falar para vocês. Eu criei um grupo VIP no Telegram e lá vai rolar diariamente as melhores promoções da Shen com os melhores descontos. Eu mesma vou pesquisar para vocês todas as novidades da Shen. Você vai receber em primeira mão toda vez que a Shen liberar cupom de frete grátis, cupons novos na plataforma, cupons de desconto, lives. E ainda vocês terão suporte diretamente comigo para tirar dúvidas sobre compras, cupons, taxas. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo na descrição, ok? E tudo isso, pessoal, por um preço muito, muito, muito baratinho. Não dá nem para comprar um X-Tudo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer as compras aí da Shen com os melhores descontos, com os melhores preços. E ainda vai tirar todas as suas dúvidas da plataforma. Agora, bora para o meu celular que eu vou mostrar para vocês todos os cupons da Shen. Bora lá! Estou aqui no aplicativo da Shen. Bom, pessoal, e aqui você vai escolher todos os produtos que você vai comprar, tá? E vai adicionar no carrinho. Depois você vai clicar no carrinho. Os meus produtos já estão selecionados, tá? Depois eu vou clicar aqui em finalizar. Ah, pessoal, lembrando que todos os cupons que eu vou passar para vocês nesse vídeo são valido apenas para os produtos internacionais da Shen, tá? Para as lojas internacionais. Bom, e aqui em confirmação de pedido, você vai procurar a opção de aplicar cupom. Você vai clicar. Já tem um cupom aqui aplicado aqui nos meus cupons, tá? Mas eu vou tirar isso aqui para mostrar para vocês os cupons. O primeiro cupom é o cupom Aline. Aline com Y no final. Depois de escrever o cupom, você vai clicar em aplicar. Se o cupom não aparecer, com você escrevendo tudo em letra minúscula, tenta escrever tudo em letra maiúscula que vai dar certo. Mas as compras precisam ser de lojas internacionais para o cupom aparecer, ok? Bom, menos 15% de desconto aplicado com sucesso, tá? Esse cupom tem validade até o dia 39 desse ano de 2023, até as 3 horas da tarde. Se você escolher esse cupom, você clica aqui em continuar e finaliza a sua compra. Eu vou tirar esse cupom aqui para mostrar o próximo cupom para vocês. O próximo cupom da nossa lista é o cupom Bruna. Ele também dá 15% de desconto para pedidos acima de 0 centavos, tá? E a validade dele é a mesma do cupom anterior, mas o horário para ele expirar é às 1 hora da tarde. E o único cupom da nossa lista que tem valor mínimo de compra e que vai expirar daqui a alguns dias é o cupom ANPROC. Ele tem o EN, tá? E tem um C muda no final. Lembrando que eu vou deixar o nome de todos os cupons aí na tela para vocês, tá? Esse cupom, pessoal, ele dá 8 reais de desconto para pedidos acima de 89 reais, 20 reais de desconto para pedidos acima de 179 reais e 50 reais de desconto para pedidos acima de 359 reais. Ele expira, pessoal, no dia 20 desse mês de julho às 5 horas da manhã, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que os cupons que dão mais desconto são os cupons de porcentagem. Na maioria das vezes, os cupons de porcentagem dão mais desconto porque quanto maior o valor da sua compra, maior é o valor do seu desconto. Se você escolher esse cupom, você clica aqui em continuar. E o quarto cupom da nossa lista é o cupom MALUALVES. Ele também dá 15% de desconto para pedidos acima de 0 centavos, tá? Ele não tem valor mínimo de compra e ele expira também no dia 30 do 9 desse ano, de 2023, até às 1 hora da tarde. E o quinto cupom da nossa lista é o cupom MARIMEDALHO. Ele também dá 15% de desconto. O valor mínimo dele é de 0,05, praticamente não tem valor mínimo. E ele também expira no dia 30 do 9 desse ano, de 2023, às 1 hora da tarde. O sexto cupom da nossa lista é o cupom TITAMURA. Ele também dá 15% de desconto para pedidos acima de 0,05. E ele expira também no dia 30 do 9 desse ano, de 2023, às 1 hora da tarde. O próximo cupom da nossa lista é o cupom HRS384. Ele também dá 15% de desconto para pedidos acima de 0,05. E a validade dele é a mesma do cupom anterior. E o último cupom da nossa lista é o S4GA. Na verdade, ele tá escrito Saga, mas tem o 4, então são S4GABIBR. Ele também dá 15% de desconto e ele não tem valor mínimo de compra, até 0 centavos. Esse cupom também expira no dia 30 do 9 desse ano, de 2023, às 1 da tarde. Vocês podem ver, pessoal, que todos os cupons que dão 15% de desconto, eu economizei R$31,89. Porque eles possuem a mesma porcentagem. Bom, depois você clica aqui em Continuar. Gente, vocês lembram que antes de eu aplicar o cupom, tinha um cupom aplicado de R$40,00 de desconto? Pois é. Tem alguns casos, sim, que os cupons da Shen dão um valor muito maior de desconto do que os cupons de porcentagem. Vou tentar aqui para eu mostrar para vocês, ó. Esse cupom, ele dá 15% de desconto, tá? Como a minha compra atingiu mais de R$200,00, eu ganharia R$40,00 de desconto se eu utilizesse esse cupom. Às vezes, pessoal, acontece sim, de você não jogar nenhum jogo da Shen, você não ganhar nada na Shen, e você ter esses cupons disponíveis aí na sua carteira, tá? Aí você pode usar, não tem problema. Eu ganhei R$40,00 de desconto, tá? Esse cupom, ele tem um código de BR0271. Se você quiser tentar colocar aí no seu celular para ver se funciona, vocês podem colocar, ok? Mas eu vou finalizar com esse cupom aqui, porque eu já mostrei para vocês. Vou clicar aqui em Continuar. Bom, aí se você não tiver selecionado o seu message de pagamento, você seleciona, tá? E depois você pode colocar aí os seus pontos e colocar também o valor na sua carteira. Tem uma inscrita aqui do canal que perguntou para mim o que é valor na carteira. Normalmente, pessoal, esse valor na carteira são os valores que você recebe como afiliado, tá? E também valores de reembolso. Eu vou trazer um vídeo específico aí para vocês sobre isso, tá? Também vou trazer um vídeo sobre cartão presente, que a inscrita também pediu para mim trazer aqui para vocês, tá? Vou trazer um vídeo bem explicadinho, mas resumidamente, os valores que aparecem aqui na carteira são valores de reembolso ou valores que você recebe aí como afiliado na plataforma da XEN, tá? E o cartão presente, pessoal, é um cartão que você ganha de alguém que comprou para você utilizar dentro da plataforma da XEN, tá? A pessoa comprou, ela pagou para você utilizar esse cartão aqui, tá? O cartão presente. Mas eu vou trazer um vídeo aí bem explicadinho aí para vocês, então, se você tiver pontos, você coloca também para você ganhar desconto, tá? E depois você clica aqui em continuar o pagamento e finaliza o seu pedido, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!